Brasil e Argentina, é hora do duelo decisivo com os nossos maiores rivais do continente. É hora do rubro negro encarar um jejum de conquistas internacionais e fazer a nação explodir de alegria. Flamengo e Independiente, a grande final da Copa Sul-Americana. Agora é em casa, é no Maraca e com galera botando pressão. É difícil segurar. Quarta, futebol na Globo. Aqui é emoção. A emoção de ver o Brasil inteiro torcendo junto. Oferecimento Itaú, para investir virar hábito e hábito virar dinheiro. Skol, se beber, não dirija. Vivo Turbo, a única internet fre que você compartilha. Chevrolet, nesse mês reunimos nossas melhores condições. Aproveite! Ricardo Eletro, especial de refrigeradores neste Natal. E Johnson & Johnson, sandal, praia e piscina. É passa e vai! Pai vez que entregam osadores! E aí Ainois